Filho de Leandro Lima, o Levi de Pantanal, nasceu dentro do carro. Primeira aventura do Tony. Leandro e a modelo Flávia Lucini programaram um parto maravilhoso para o Tony, mas ele resolveu nascer dentro do carro. Veja a entrevista com o casal e as imagens desse momento tão especial no Fantástico deste Domingos 5. Assista agora em... Últimas notícias. Em Pantanal, Leandro Lima interpreta Levi, um dos peões da fazenda de José Leôncio, Marcos Palmeira e vilão na trama, mas no Fantástico você vai ver uma outra grande cena da vida dele. É que Leandro e Flávia Lucini programaram um parto maravilhoso para o Tony, mas ele resolveu nascer dentro do carro. Abre aspas. Primeira aventura do Tony e a melhor cena que nós fizemos juntos. Fecha aspas. Diz o ator. Abre aspas. Ele estreou. Fecha aspas. Brinca modelo. Veja a entrevista com o casal e as imagens desse momento tão especial no Fantástico deste Domingos 5. Ouça os podcasts do Fantástico. O podcast Isso é Fantástico está disponível no G1, Globo Play, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico. Profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso é Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo. O podcast Prazer Renata está disponível no G1, no Globo Play, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Bichos na Escuta na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo. O podcast Bichos na Escuta está disponível no G1, no Globo Play, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Bichos na Escuta na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.